Olá, neste vídeo vamos ver como executar ações que correm sem precisar da resposta do usuário. O que é que isto quer dizer? Bom, vou explicar aqui no diagrama. Então como é que funciona o robô? Então, o usuário responde, ou seja, pode responder ou enviar, contactar o robô pela primeira vez, mandando-lhe uma mensagem e o robô vai responder com uma mensagem gravada. Então, neste caso, está aqui selecionada uma mensagem que pergunta ao usuário como é que ele se chama. Então, ele vai mandar a pergunta e vai ficar à espera que o usuário responda. Quando o usuário responde, ele vai executar aqui as ações em baixo, tá? Ele vai pedir aqui, vai gravar o nome do subscritor e vai chamar outra mensagem. É o que ele vai fazer? Chama outra mensagem, que é o CBS02, está aqui, vai pedir um peso ao usuário. Vai mandar uma mensagem para ele, está aqui, pronto, executa as ações e depois executa novamente a mensagem. Então, o que ele faz sempre é isto. Voltando aqui à sequência, o usuário manda uma mensagem, o robô executa mensagem gravada e depois fica à espera, o robô. O usuário responde, ele vai executar as ações que estão aqui, tá? Ele executa as ações e depois, neste caso, ele chama outra mensagem, né? Como ele chama outra mensagem, ele vai executar a mensagem que está aqui e fica outra vez à espera. E assim sucessivamente, né? Então, ele manda a mensagem, o robô, recapitulando, o robô manda a mensagem e fica à espera da resposta do usuário. O usuário responde, ele executa as ações e normalmente nós chamamos outra mensagem gravada, ele manda a mensagem gravada para o usuário e fica à espera outra vez. É assim que funciona, tá? Mas, neste caso, ele não vai fazer isto, porque esta ação vai correr sem precisar da resposta do usuário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o robô, imagina, eu vou mostrar o exemplo deste robô na prática. Então, vamos ver aqui o exemplo, neste caso, do meu, de uma resposta que eu dei aqui, está aqui o D, se a gente for aqui no WhatsApp, está aqui o D, eu mandei um D e esta pessoa, que na verdade sou eu, está aqui nesta posição, VTP04, tá? O VTP04 é este aqui, ok? Ele está aqui e me vai mandar uma mensagem, vai mandar uma mensagem e vamos ver como é que ele vai responder, só para você ter uma ideia, tá? Então, o que aconteceu, vamos aqui, vou abrir aqui, o que aconteceu foi o seguinte, o robô mandou, no VTP04, mandou estas mensagens todas e perguntou se gostaria de participar, ok? E ele agora está aqui à espera que eu responda, tá? E o que é que acontece? Quando eu responder, ele vai chamar o VTP05, que é esta mensagem que está aqui, que tem, que vai dizer o seguinte, pode explicar como poder participar, envia uns quantos áudios e agora está aqui o exemplo, o que é que ele vai fazer? Ele manda os áudios todos e vai executar uma ação que é abrir um navegador, tá? Vai abrir um link, na verdade vai abrir um link. Então é para isso, principalmente, que serve isto, porque se eu não tivesse esta ação, ele vai ficar à espera que o usuário respondesse, então ele não poderia abrir o link enquanto não houvesse uma ação do usuário. Assim, ele vai executar isto tudo e abre o link, estão a ver? E depois, se eu quisesse, podia pôr aqui mais ações para o usuário responder, eu podia fazer outra coisa qualquer, tá? Então podemos ter as ações aqui que correm sem precisar de resposta do usuário e temos as ações que vão precisar de resposta do usuário. Então temos dois tipos de ações hoje e só para realçar aqui este pensamento, então ele vai fazer assim, o usuário manda mensagem para o robô, O robô manda, o robô responde com mensagem gravada e executa as ações que não precisam de resposta do usuário, né? São, que é exatamente esta aqui, né? Se eu tivesse mais ações, ele iria executar, por isso ele vai executar todas as ações que ocorrem sem precisar de resposta do usuário e depois fica à espera, fica à espera, pronto. Se o usuário manda uma resposta, manda mensagem, né? O robô responde, o robô executa as ações que persigam da resposta do usuário. E são todas as que não têm esta coisa ativa aqui, estão a ver? Se eu, por exemplo, vou criar aqui mais uma só para... Por isso, qualquer coisa que eu responda com sim, se eu responder com sim, ele cancela o subscritor. Então, esta ele executa antes e agora quando o usuário responde, ele vai executar todas as que não estão com esta coisa ativa, está vendo? Pronto, basicamente é isso e nós podemos filtrar aqui. Então agora, vamos ver ele a responder, vou ativar aqui o robô, ele vai responder aqui. Pronto, ele vai mandar, por acaso é uma mensagem longa, ele vai mandar uns quantos áudios, nos vamos esperar. Vai mandar um áudio, vai mandar um áudio, é este funil, é um funil de venda de tratamento de pele e por isso são sete áudios para fazer o fecho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, falta só um e ele agora a seguir vai abrir aquele link, né? Automaticamente, pronto, abrir o link e é isto, ele agora teoricamente, teoricamente não, agora ele fica à espera que eu responda e se eu responder com sim, ele cancela o subscritor. Eu até vou apagar aqui porque não, não quero cancelar subscritores, mas é para você entender esta opção que é fantástica. Obrigado.